N Arrow Não sei mais onde dia a group A noite foi pra liga na Pedrinho Que hoje tem campeonato, vem me alça, eu pego pra ver que eu desculpa Eu sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, me rola, rebola na hora